O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos lá, papaios. Vamos lá, girls. Vamos lá, papaios. 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 Quero número 24, Kendall Lushiwi. Vamos lá, papaios. 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Agora vamos para o número 12, Kaley Oswasti, back to serve. Número 8, Olivia Bruder. Kale, Kaley Oswasti. E aí 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 4! Aplausos 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 Time out, Warriors Ladies and gentlemen, those you've ever been waiting for, the pizza has arrived Please head on our south door to get yourself a fresh slice of Bellatio's Pizza Aplausos 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 Boca 17. Boca 13. Boca 17. Boca 17. Boca 17. Boca 17. E aí 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 Obrigado. 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 Ball dropped 70 point. Warriors... Backhand for the Warriors. In their 16th, Tracy Careback Back to serve. Number 11, Cameron Sather. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 It's Fairbanks. Time out, Trojans. Time out, Trojans. Trojans number seven, Lily Cranston. Back to the lawyers. Number 26, Abby Johnson. Time out, Trojans. Time out, Trojans. Time out, Trojans. Time out, Trojans. Oh! Sir Sayles, the point loss for the Trojans. Checking in for the Warriors. Number one, Keith and Hayek. Back to the surface of the Trojans. Number eight, Olivia. Olivia Bruder. Nice! Olivia Bruder! Nice! Olivia Bruder! Checking in for the Warriors. Checking in for the Warriors. Number six, Miranda Keller. Answer. First serve. First serve. Checking in for the Warriors. O segundo ponto de 0,1, OK? O segundo ponto de 0,1 para a Trojan, o primeiro número 15, Cassie Kaden. O segundo ponto de 0,7, Elba, Elvins. Vamos ao passo a passo. 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 Número 2, Izzy Moose, Chequei em para o trono de número 7, Lily Cranston, e, sir... O que é isso aí? O que é isso aí? Lily Cameron, que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? bbb O que é isso aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 O que é o que é o que é? O número 15, Kixi Kagan, back to serve. Número 27, Emma Evans. Nice, Emma Evans. Second set, the champion in the game belongs to your Pony Turricans. Ladies and gentlemen, the Humpview High School went out there to demonstrate the highest idea of this first championship of our contest. As people can't cheer about your team and not a good scale of team or officials, at no time, we should have been doing a first championship of our championship contest. A step further, we should always cheer about the crowd for our team and not turn on comments or tears to the individual or project team. We would ask that our guests come on in the sake of the event. Let's make an environment on the red track. And let's not show the surface. Please focus on the work of the education race at length. and let's not show the . 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 Obrigado. 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 Vamos lá. 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 A menina de Warriors, número 8, Chloe Sosicki. A menina de Sosicki, número 10, Richard Seabra. Chloe Sosicki, número 10, número 10. A menina de Warriors. A menina de Warriors. A menina de Warriors. Carol and Sexy Hands! O campeão do jogo é o número 9, Aixley Filoso! O jogo é o jogo, o jogo é o jogo. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá. So I have to serve, Clara Carlson. To the top 10 point, Trevins. 3, 2, 1, 2, 1. Acompanha! 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 Ten balls out, point balls to the Warriors, back to serve to the dine, Josie Lawson! Acompanha! 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 So many players at the Dank. Point balls to the Warriors. Back in the middle of the tribunal five and I spent serving here title! I got it. I got it! K고! Boa! 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 Bo Siga-Libre Warriors, número 12, Mike Davis, serve. He'll hit the top. . 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